Música Posso dizer agora que o jogo, num período curto de cerca de dois meses mais ou menos, deu um salto brutal, um salto mesmo muito interessante. Começamos a notar mesmo que finalmente estamos muito próximos do produto final, finalmente conseguimos juntar a equipa necessária outra vez para que nós conseguíssemos chegar a esse ponto e tudo indica que as nossas expectativas de lançamento do jogo do Playstation e PC no final de 2020 vão se concretizar, sem dúvida nenhuma. Música Temos que nos assumir como startups e não como estúdios de videojogos. Só assim iríamos atrair investimento, só assim iríamos atrair maturidade e só assim iríamos aproveitar também todo o know-how de um ecossistema que agora existe. Estamos a falar de um ecossistema mundial, não é nacional, nem muito menos açoriano. Música Eu considero que o fato de estar nos Açores hoje em dia joga muito a nosso favor. O ecossistema dos Açores está cada vez mais preparado para dar todo o apoio que uma startup necessita. Estamos a falar de vários aspectos, desde parques tecnológicos, redes de incubadoras, apoio no que toca, a funding. Nós estamos cá, nós temos o booth cá hoje, durante o dia de hoje, mas nós temos também o booth dos Açores que está ali na frente e serve também um pouco de nossa casa durante o Web Summit. E eles têm dado todo o apoio a CIDEA, a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores. A ASUS está aqui, que é a nossa nova parceira, é a nossa nova marca, que acreditou no projeto, que viu uma mais-valia em aliar os equipamentos deles ao KIO, aliar os equipamentos deles a esse nosso projeto, que é ambicioso, sim, é. Mas nós acreditamos que temos a equipa certa e temos as sinergias criadas para que realmente nós consigamos cumprir aquilo que nós realmente queremos e que a PlayStation acredita e que todos os que nos apoiam acreditam. Nós, quando lançarmos o jogo em 2020, o lançamento vai ser feito em simultâneo para a PlayStation e para a PC. Os canais de distribuição em PC não estão definidos ainda, é algo a confirmar, mas a garantia é essa, PlayStation e PC. A Web Summit foi tão boa para nós ano passado que nós temos que estar nessa nova presença. Por isso, nós concorremos mais uma vez ao programa Road to Web Summit, da Startup Portugal. Tivemos a sorte de conseguir castar mais uma vez. E o nosso objetivo era esse, era marcar presença, era mostrar a evolução do que foi o primeiro ano para o segundo ano. No entanto, tem acontecido situações fantásticas e aí o Web Summit não desilude de maneira nenhuma no que toca a fator surpresa. Tivemos reuniões muito boas, tanto com possíveis novos investidores, que nós não estávamos à espera, como até com possíveis parceiros estratégicos, tanto na área do gaming, como em outras áreas também são necessárias para o gaming. Seja música, seja nível de pagamentos, ou seja, há aqui N indústrias que ao fim e ao cabo vão entrar também nessa onda. Nessa onda. Nessa onda.